Hoje estamos na Lagoa do Canário, em vez de no meu gabinete, com aquelas sessões mais ou menos enfadonhas que eu tenho feito. Estamos num passeio organizado pela Universidade dos Açores, ao abrigo do programa de aprendizagem ao longo da vida, que é um programa que tem estas magníficas personagens como alunos. E nós aproveitamos o bom tempo, hoje até nem está assim muito bom tempo, está um bocadinho nublado, mas aproveitamos o bom tempo para fazer passeios de natureza. Eu já num programa anterior vos tinha falado dos passeios de natureza, os trilhos dos Açores, já vos dei inclusivamente algumas referências para irem à internet procurar a localização dos diferentes trilhos para, em bom ambiente natural, darmos passeios magníficos. Aqui a Lagoa do Canário tem um passeio de natureza, um percurso de natureza, que é muito acessível a toda a gente, qualquer que seja a idade, porque é um passeio plano e está repleto de plantas endémicas. Nós, desde a entrada do parque até aqui à zona dos piqueniques na Lagoa do Canário, já encontramos umas 20 a 25 plantas endémicas, lindíssimas, algumas das quais em flor, magnífico. Nós vamos continuar o nosso percurso pela zona das nascentes, a zona das nascentes da Lagoa do Canário, que alimentam de água uma parte substancial das freguesias da Costa Norte e Ocidental, aqui da nossa ilha. Convido-vos a acompanharem-nos para continuarmos a desfrutar da natureza, das plantas endémicas e deste magnífico cenário natural. Venham daí connosco. Olha, é por ali, tem ali uma Angélica Alguros por aí, que há bocadinho... Olha, e outra Orquídea, olha, outra Orquídea, viram? Nós agora vamos entrar... Temos aqui uma descidinha, mas isto até nem é muito problemático. Não, mas a gente vai ajudá-la. Então vamos continuar a nossa visita. Não apanho musgo. Venham cá ver novamente que este povoamento está muito mais bonito. Olhem ali. Cardamine Caldeiraron. É cardamine. Estava muito pequenina, mas aqui está grandinha. Estão a ver como ela está bonita? Esta, a cardamine, dá uma flor. Isto é uma aparentada da fava. E depois dá uma florzinha muito bonita e depois dá umas vagenzinhas lindas. É, mas não é, mas aquilo é cardamine de Caldeiraron. Mas estamos a brincar. Mas os filhos vão me apaixonar por ela. E vou, vou me apaixonar. Eu sou um homem, eu sou um homem, não sou um homem de paixões. As minhas paixões têm que ser paixões assim mesmo. Tem que ser, se não, tem que ser mesmo. As plantinhas endémicas são a minha paixão. Esta aqui não é bem a minha paixão. Mas pronto, é a minha amiga. É a minha amiga. Eu gosto de vermelho. Acho que valoriza tantas. É verdade. A paisagem. Aliás, nós temos, nós temos, mas valoriza, mas é um valorizado falso. Porque se no lugar das hortências nós tivemos... Mas será que fizessem esses grandes, fazessem um grande florão, quer dizer, uma coisa vistosa, assim, como fazem antes? E conseguem árvores e arbustos endémicos que dá para fazer isso. Olhem, três orquídeas lindas. Filma isto aqui. Olhem, a desculpa. Três orquídeas lindas. Vocês viram como esta menina já reconhece as orquídeas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Quem dá mais? Seis. Seis. Sete. É, é. Esta aqui é uma planta inteira azórica. Esta aqui é azórica. Esta é, exatamente, o gigante. Esta é a planta inteira azórica. Dando as favas e que a cabo das favas estão... Não, não. Olhem. Vocês reparem uma coisa. Vocês reparem uma coisa. Neste bocadinho nós temos lisimáquia. Lisimáquia aqui em boa quantidade. Orquídeas lindas. Ali o esfagno, uma parte delas é endémica. Tem lúzula lá em cima também endémica. Ou seja, isto é um bocadinho de terra que não tem... A gente quase que passa por isto e diz assim, isto não presta para nada. É erva. Mas não é erva. Isto não é erva. Exato. Estes fagnos... Agora, esta aqui são... Agora estamos a escapar o nome. São também plantinhas, não são líquenes, são outras coisas. São hepáticas. São hepáticas, são musgos e em algumas das associações de musgo uma parte dele é endémico. Portanto, são plantinhas que só existem cá. Eu andava à procura aqui na... É setenta e oito. Tem ali um esplendoroso também. Está em setenta e oito. Tchau, tchau. Tem ali um esplendoroso também. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí